Vamos ao momento principal do nosso programa, momento da palavra, momento de compartilharmos a palavra. E como eu disse, o tema da mensagem de hoje é Liderando em Meio à Tempestade. A leitura da palavra vai sendo um pouco extensa, mas eu peço que se você puder me acompanhar, seria de grande importância. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, e nós vamos ler até o verso 44. Nós vamos ler o capítulo todo de Atos 27. Para você entender o contexto, Paulo estava prisioneiro em um barco em direção a Roma, onde ele seria julgado. E esse capítulo mostra um pouco da história, como foi essa viagem. Vou ler aqui na versão NVI, para você que não estiver acompanhando possa me entender de maneira mais objetiva. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adramitio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que esses suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mira, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio Alexandrio, que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Sinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte à Salmona. Cocheamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Este era um porto de Creta, que dava para a sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Os senhores deveriam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como foi me dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados por contra as paredes, lançaram quatro âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros abaixaram o barco salvo-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salvo-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo Hoje faz 14 dias que você tem estado em vigília constante, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam à borda 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram salvos à terra. Pai, acabamos de ler a tua palavra, acabamos de ler e entender essa história de Paulo, essa viagem, que foi uma verdadeira aventura. Deus, somos gratos porque nós temos o prazer de ter essa palavra, Senhor, de ter a Bíblia, de ter os teus ensinamentos aqui pra nós. Pai, me escondo atrás da tua cruz pra que não saia nada da minha boca que não venha de ti, Senhor, que não venha pra abençoar a vida das pessoas, Deus. Em teu nome que oro, eu te agradeço. Amém. Como eu disse, Paulo estava prisioneiro em direção a Roma. Ele estava num barco prisioneiro junto com outros prisioneiros. Ali em Roma, Paulo seria julgado por César. E na viagem, o vento era contrário em diversas situações, como nós lemos. Mesmo sendo apenas um preso a bordo, Paulo assumiu a liderança da situação ali em determinado momento, como nós vimos, onde ele se levantou e disse que o anjo do Senhor havia dito algumas coisas pra ele. E ele foi usado por Deus pra salvar milhares de vidas. Antes ele tinha dito pra eles não irem pra aquela região e depois mesmo com a desobediência das pessoas do comandante ali do navio, ele pôde salvar muitas vidas através da revelação do anjo de Deus. Paulo reagiu com otimismo, Paulo reagiu com coragem, Paulo reagiu com equilíbrio. Algumas palavras de suma importância pra nossa vida. Otimismo, coragem e equilíbrio. Como a gente é diante das tempestades da nossa vida? Como a gente reage diante das tempestades que acontecem em nossa vida? Otimismo, coragem e equilíbrio? Ou desespero, desequilíbrio, medo? E no meio da tempestade, como eu disse, a nossa tendência é apavorar. Parece que a tempestade que está fora entra dentro de nós e nos perturba de tal forma que perdemos os sentidos. Muitas vezes nos sentimos como prisioneiros, como se estivéssemos presos à situação e sem poder fazer nada. Enfrentamos diversos temporais em nossas vidas e a liderança é um alvo para tempestades. Por exemplo, enfrentamos tempestades na vida pessoal enfrentamos tempestades no trabalho enfrentamos tempestades nos nossos relacionamentos enfrentamos tempestades na igreja enfrentamos as tempestades de outros amigos de outras pessoas e por isso é tão necessário aprendermos a reagir a lidar com as tempestades. Nós sabemos que as tempestades elas vão vir não sabemos às vezes o momento certo que elas virão o dia que elas virão mas nós sabemos que as tempestades elas vão vir em nossas vidas e como reagimos diante dessas tempestades dizem muito sobre nós dizem muito sobre a nossa confiança em Deus sobre o nosso papel diante de Deus. E assim como Paulo nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você como nós devemos liderar diante de uma tempestade e através desse exemplo que Paulo nos deu nós podemos então hoje passar pela tempestade com êxito. O primeiro ponto que nós vemos na vida de Paulo é a submissão. A primeira atitude de destaque hoje aqui é como Paulo foi submisso. mesmo sendo um prisioneiro mesmo sendo um cidadão romano ele se denominava como prisioneiro de Jesus Cristo e como líder que Paulo era com a experiência que Paulo tinha ele começou dando exemplo de fidelidade e obediência e através dessa fidelidade e obediência ele pôde alcançar o favor do Sinturião que permitiu que alguns privilégios fossem concedidos a Paulo em determinado momento o navio passou a ser conduzido lentamente ainda que houvessem fortes ventos ele precisou prosseguir navegando suavemente vagarosamente o que também demonstra uma atitude de submissão diante da situação esperando por uma melhora para prosseguir em diversas situações precisamos aprender a obedecer os nossos superiores dando exemplo de fidelidade para os nossos liderados não podemos pensar em crescer rapidamente pois precisamos esperar o tempo certo crendo que aqueles que serão humilhados também serão exaltados como é a sua atitude diante das autoridades segundo ponto importante o aviso aqui Paulo nessa nessa história nos mostra o exemplo de um grande líder de Deus Paulo foi ousado ao dar a previsão sobre os problemas da viagem como eu disse Paulo era um prisioneiro e sabia que o período do inverno após o dia do jejum dava início a uma temporada de tempestades no mar depois a linda lembrou seu alerta porém motivando a terem esperança por fim avisou que seria preciso o empenho de todos para o salvamento de vidas que ninguém precisava ficar desesperado e nós precisamos ser aqueles que avisam do perigo precisamos ser aqueles que alertam sobre o perigo somos atalaias de quem devemos avisar quando o inimigo estiver se aproximando e esta é uma tarefa muito difícil porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir e o nosso dever é anunciar não apenas o que goste mas o que precisa ser escutado devemos falar a verdade a verdade em amor para ensinar e não como uma afronta para ofender por isso é tão importante nós respeitarmos a nossa liderança nós sermos vigilantes nós sermos verdadeiros atalaias avisando alertando sobre o inimigo sobre a tempestade em nossas vidas outro ponto que mostra a liderança de paulo é a dependência a viagem estava tão trabalhosa que após tentarem todas as estratégias disponíveis usando os conhecimentos da navegação resolveram parar as manobras e ir que o barco fosse levando e quando cessaram as tentativas então arriaram-se os aparelhos e foram ao léu neste momento eles ficaram totalmente mercedo mar e do tempo sem conseguir ver nada e quando enfrentamos algumas impossibilidades tempestades em nossa vida chega o momento de exercer a fé naquilo que não podemos ver ou entender e diante desses perigos e dificuldades aprendemos a depender de Deus somente e exclusivamente pela fé e existem momentos em que é necessário não fazer nada apenas depender e esperar em Deus quando dependemos de Deus não ficamos frustrados diante das dificuldades que estamos confiantes nele seja dependente de Deus quarto ponto a visão a tempestade se tornou tão intensa e tão demorada que eles não conseguiam mais ver nem o sol lua ou as estrelas a navegação se orienta pelas estrelas naquela época então não conseguiam mais saber qual direção eles estavam indo mas Paulo disse que viu um anjo que deu uma palavra de Deus sobre a salvação de todos e nossa vida é assim também quando não conseguimos ver nada devemos buscar uma direção de Deus nós precisamos nos basear na palavra de Deus o povo espera uma resposta e essa resposta está na palavra de Deus quando não visualizamos alternativas é o momento que nós precisamos dobrar os nossos joelhos buscarem oração buscar uma visão do céu buscar uma visão de Deus para a nossa vida após terem dado a visão de Deus para o momento Paulo começa a preparar as pessoas para o que precisariam enfrentar quinto ponto a preparação eles começaram aliviando o navio jogando ao mar tudo que não precisavam mais usar e Paulo orientou que todos se alimentassem para estar fortalecidos para nadar e por fim jogaram ao mar tudo o que sobrava e sendo assim também precisamos aliviar a carga em nosso navio o que tem feito peso na sua vida remorso culpa depressão porque esses pesos só servem para fazer o nosso barco o nosso navio afundar mais rápido precisamos capacitar o povo não apenas para os bons momentos mas principalmente para enfrentar desafios principalmente para enfrentar dificuldades e a melhor forma de preparar é a palavra de Deus desde que entregamos a nossa vida a Cristo não podemos mais acertar fardos que venham pensar em nossa caminhada aliviar a carga significa desabafar a Deus significa perdoar os nossos inimigos significa pedir perdão pelos pecados você precisa se capacitar você precisa ser livre dos problemas das dificuldades dos pesos que se encontra na sua vida sexto ponto firmeza ali estavam outros três líderes que eram o dono do navio o piloto e o centurião mas quando esses líderes não conseguiram resolver o problema Paulo ele já estava à frente da situação então chegou o momento em que o apóstolo precisava agir com mais firmeza ele tornou atitudes para medir a profundidade mandou lançar as âncoras e não permitiu que alguns marinheiros fugissem cortando os cabos do bote verdadeiro amor fala a verdade corrige os erros com disciplina e nós devemos estar a par da situação calcular o perigo além de lançar as âncoras da firmeza na palavra de Deus e na fé inabalável nós não podemos aceitar a fuga nós não podemos aceitar o desespero das pessoas porque o primeiro problema que acontece muitas vezes as pessoas querem fugir e a nossa posição é ter firmeza é mostrar para essa pessoa que ela está assim segura mesmo em meio a essa tempestade e por fim o objetivo da salvação durante todo o temporal Paulo por várias vezes seguidas declarava que todos seriam salvos ele dizia nenhuma vida se perderá ali estavam 276 pessoas ao todo entre tripulantes viajantes e prisioneiros e a história termina dizendo que foi assim que todos se salvaram talvez o único motivo de Paulo estar ali naquele navio era que a sua presença iria salvar milhares de pessoas muitas pessoas e hoje o nosso papel é salvar pessoas salvar pessoas que estão desesperadas em meio aos temporais da vida precisamos ter esse objetivo de vida nada adiante realizarmos conquistas fazer mudanças lutar pela nossa razão e acabar perdendo vidas que são valiosas para Deus ah não vou perder isso aqui não quero abrir mão disso enquanto isso vidas estão se perdendo meu irmão minha irmã esteja disposto a perder tudo a sua vontade a sua opinião e qualquer coisa mas nunca se esqueça que a nossa principal missão é salvar vidas seja um líder como Paulo em meio a tempestades que acontece e o mundo vive tempos muito difíceis e as pessoas com suas famílias bem como as igrejas passam por tempos turbulentos precisamos enfrentar as tempestades precisamos ser pessoas de Deus que não temam enfrentar as tempestades seria muito fácil governar um barco em meio a águas tranquilas e eu sempre digo isso é muito fácil se a nossa vida não tivesse problemas se fosse tudo de boa mas não podemos fugir das dificuldades e temos o dever de enfrentar essas dificuldades os temporais embora sejam muito tenebrosos na verdade são oportunidades que Deus nos dá para exercermos a nossa fé a nossa capacidade grandes líderes grandes homens de Deus se formaram por vencerem obstáculos que os fizeram crescer na fé não podemos esquecer que o nosso Senhor está acima das nossas tempestades está acima de todos os problemas que enfrentamos e com apenas uma palavra Jesus acalma o vento e o mar a pergunta que fica você consegue você acredita a tempestade meu irmão é uma grande oportunidade para você ver o milagre de Deus na sua vida continue Deus ele não vai permitir que um fio da sua cabeça caia sem que ele permita que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida